E quem tá ao vivo comigo hoje também aqui no Balanço Geral Manhã é a Jaqueline Mendonça. Já chega contando que quem tem dívida com a Enel há mais de seis meses pode negociar com até 40% de desconto nos juros. Jaqueline, tá acabando essa chance, né? Explica pro pessoal de casa. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos de casa. Bom demais estar aqui com vocês, viu? Então, é o feirão da renegociação da Enel que acontece aqui no estacionamento da rodoviária, aqui pro lado da 44. E olha só, é a oportunidade pra quem tem uma conta vencida aí há mais de 180 dias, às vezes esqueceu de pagar uma continha no ano passado, tá com restrição, a situação não tá fácil, a hora é agora. Por quê? Você vai poder parcelar essa dívida em até seis vezes. Dá uma entradinha de 10%, mais cinco parcelas e o total tudo tem, ó, 40% de desconto. E aqui tá um ambiente bem preparado pra receber as pessoas, porque essas vans aqui, elas estão... São duas vans igual a essa, que estão funcionando como lojas. Também tem um ambiente pras crianças brincarem, enquanto os pais aí resolvem os problemas de adulto, né? As crianças podem brincar, onde aquela moça de azul tá lá no fundo, lá, é uma geladeira gigante, que as pessoas podem entender um pouquinho mais o que acontece dentro da geladeira, formas de economizar energia e tudo mais. Mas pra gente ter mais detalhes desse mega feirão de renegociação, ao nosso lado tá o Rosenvelto Cantanhede, que é responsável pelo atendimento dos clientes da Enel. Bom dia pra você. Primeiramente, a gente quer saber tudo, né? São apenas dívidas com mais de 180 dias de vencidas? Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Marcelo. Isso mesmo, são dívidas maiores do que 180 dias vencidas. E a Enel vai estar concedendo um desconto de até 40% sobre essa dívida toda atualizada. E vamos estar dividindo em até seis vezes, com uma entrada mínima de 10%. O cliente, ele consegue fazer a negociação no nosso call center, no telefone 0800-062-0196, ou nos nossos postos de atendimento. Como você falou, Jaqueline, a gente vai estar aqui no Araguaia Shopping, até o dia 30, até amanhã, do horário de funcionamento de 9 da manhã às 5 da tarde, onde que o cliente consegue fazer a sua negociação de forma simples e prática. Então, assim, aqui vai até amanhã, dia 30, mas a pessoa que só vai ter dinheiro semana que vem, ela também não vai perder a oportunidade. Não vai perder a oportunidade, ainda está trazendo uma novidade. A gente vai estender o feirão de negociação. Ele vai até o dia 12 de novembro. E o cliente consegue fazer essa negociação pelo call center ou procurar um ponto de atendimento. E mais uma vantagem. Segunda-feira, no dia 1º de novembro, a gente vai abrir todas as lojas no horário normal. O cliente pode entrar no nosso site para procurar o horário e aonde que é o ponto. E a gente vai também estar negociando essas dívidas. Eu acho que o Marcelo Vidal está querendo renegociar alguma dívida, Marcelo. Conta para a gente essa história. Não, graças a Deus, Coenal, está tudo em dia, tudo certinho, porque a conta de luz está cada vez mais cara, cada vez mais salgada. E aí, quando acumula, meu amigo, vira uma bola de neve. Eu quero saber o seguinte, por quê? Quando a pessoa atrasa ali um, dois, três meses, já tem o corte de energia. Quem é que está com mais de seis meses de conta atrasada? Geralmente são pessoas que têm mais de um imóvel, tem um imóvel parado lá, ficou sem pagar mesmo e já está com a energia cortada. Explica para a gente, vamos explicar para o pessoal de casa, porque quando atrasa uns dois meses, por exemplo, já tem a energia cortada. O Marcelo está com uma dúvida bem pertinente em relação às pessoas que estão devendo a 180 dias. A gente sabe que se ficar um, dois, três meses sem pagar, a conta é cortada. Quem são essas pessoas? São donos de imóveis? São inquilinos? Quem é que dá dever na mais de seis meses? Não deve estar com energia mais, né? A gente deve estar cortada. Desde o primeiro momento que o cliente entra em inadimplência, a Enel faz um contato proativo com o cliente, buscando sempre trazer uma solução para esse parcelamento, para essa dívida. Esse parcelamento específico agora, a gente está abarcando todos os clientes, todos os clientes conseguem fazer a negociação, porque a gente sabe que vários setores foram afetados, como comércio, clientes de baixa renda, clientes residenciais. Então, essa campanha traz uma facilidade para todos os clientes da Enel poderem negociar essas dívidas maiores que 180 dias, com até 40% de desconto e parcelamento em seis vezes. Rosemir, aquele programa Eco Enel ainda está em vigência? As pessoas estão trocando materiais por geladeiras? Como é que funciona isso? É, tem um planejamento, uma escala onde a equipe vai nas cidades fazendo essa troca de geladeira. Aqui no Araguaia Shopping, a gente já trouxe essa campanha para fazer troca de lâmpadas, né? Porém, agora, até o dia 30, até amanhã, a gente vai focar somente na negociação. Então, bom demais da conta. Está devendo, está nas escuras, mas detalhe, hein? Se está atrasada a 30, 60, 90, ainda não é o momento. É só para quem está há mais de 180 dias, inadimplente, é a oportunidade, porque você vai poder parcelar em até seis vezes, com 40% de desconto. É uma oportunidade muito boa e o pessoal da Enel aguarda quem está precisando dessa renegociação, viu, Marcelo? Até porque cada vez mais as pessoas com menos renda e pagando uma conta mais cara, né? Que o valor da conta vai subindo. Por conta de bandeira vermelha, reajuste, aprovado pela Enel, enfim. Situação difícil aí para o goiano. Obrigado, viu, Jaqueline? Obrigado também ao Rosen pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Obrigado.